Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no Desafio do Gelo Marinho 2.0 e a Ana está se curando, né, a Ana é imortal, olha aí, que boiada da Ana, e esqueci de colocar o pulso de combate, vacilei, mas era um ataque tranquilo, acho que não valia a pena gastar mesmo não, né, como eles vieram, os ceifadores são realmente perigosos, né, mas como eu consegui bloquear a maior parte do ataque deles, então foi de boa, o Fábio ficou com a granada na mão, o ceifador foi carregar, beleza, né, eu preciso reparar eles depois, a Ana está se reparando, a dor, né, pega, ela é imortal, mas ela fica com dor sim, certo, inclusive ela está com dor severa agora, e ainda falta dois anos para a regeneração de genes dela acontecer, certo, mas no geral foi uma boa defesa, poderia a Ana não ter tomado nenhum hit, poderia, mas infelizmente não aconteceu, vamos liberar para o Fábio ir lá trabalhar de novo, certo, acho que já dá até para trocar a bateria, daqui para cá, daqui para cá, libera os mecanoides de novo para a área externa, e pau na máquina, aí, eu tenho que reparar o meu outro mecanoide, tem um mecanoide meu que está caído ali, a Ana, ela está de boa, mano, agora, ela não precisa ficar, a dor já está média, repara esse mecanoide aí, Ana, ah, eu não tenho material, deixa eu ver o que falta, eu mandei fazer mais um levantador, eu preciso de 25 de aço, bom, vai cair um monte de aço aqui agora, né, a Ana, ela sempre tem que priorizar o reparo, é bom eu até tomar cuidado com isso, pior que essa específica, eu vou ter que procurar aqui, peraí, é, então, não tenho certeza, mas eu não acho que seja reparo, tá, mas mesmo assim eu vou aumentar a prioridade do reparo da Ana, eu não acho que seja reparo, não, acho que é uma outra habilidade específica, vou terminar, pegou, pegou, tá vendo, porque ela está priorizando o reparo disso aqui, mas na verdade é esse reparo aqui, do ceifador, a Ana é muito boa nisso, então, nossa, ela está com 19 de intelectual, está o bichão ou não está? E o Fabiano aqui, brincando no rádio, como é que está o aprendizado dele, agora ele tem 3 pontos, olha lá, está vendo, no próximo nível, ou seja, no nível 4, eu já ganho uma opção de paixão, então no nível 4 já melhora a coisa, ele está aqui com que idade agora? a idade biológica dele, ele está com 5 anos de idade biológica, então com 7 anos ele vai ter um tipo de reforma, entre aspas, e eu acho que minha temperatura aqui já está baixa demais, menos 8, tem que ligar isso aqui, aí, boa, o mecanoide está recarregando, ok, a Ana está fazendo os processos de reparo, eu quero ver se depois que ela terminar todo esse reparo, se ela vai reparar os mecanoides, está vendo, porque em vez dela construir, ela está reparando tudo, tudo que tomou tiro, que aconteceu alguma coisa, ela está fazendo esse reparo, vou ter que olhar com mais calma nessa tabela para saber qual que é a tarefa específica, achei aqui, é forja, é forja, olha lá, é reparar mecanoide, certo, então a Ana, ela tem que reparar mecanoide primeiro, e aí a tarefa de reparo pode ficar, pode ficar no 3 mesmo, não tem problema não, desconstruir, construir, ok, colheita, ok, porque é ela praticamente aí que está fazendo a colheita, no momento, que ela está com 7 pontos, apesar que o Fábio está com 5 já, o Fábio praticamente já pode colher também, vou colocar pelo menos ele no 2 aqui na colheita, e aí a gente vai se estabilizando aos poucos aí, a Gisele ainda está na situação, deixa eu soltar a pausa, certo, agora a Ana vai priorizar, provavelmente o reparo dos mecanoides, espero que ela primeiro repare os mecanoides antes de, isso, não, construiu, ah tá, a construção está em primeiro lugar, beleza, então está certo, aí, agora ela está reparando, é isso que eu quero, eu quero que ela, depois do combate, ela já faça isso, se não tiver nenhuma construção para fazer, e o André está zoado, eu preciso fazer a roupa do André logo, ceifador, ceifador ok, tem que desmontar esses mecanoides, o André ficou bem zoado, nessa saída que ele deu, ah, Gisele acordou, certo, bom, tem que esperar a crise de crença, acho que eu não posso fazer outro ritual ainda, é 0%, 78 por ter executado a receita, mas eu posso dar a palavra nela, não posso, redução de certeza 5.5, mas pode ser ao contrário, pode dar ruim, aí, dois mecanoides, esse aqui ficou com zero de energia, mas é só esse daqui sair do reparo, que aí dá tudo certo, acelerar mais um pouco aqui, o Fábio está perfurando lá, o André está com humor zoado, porque ele se machucou feio, vou botar ele para, ele vai acabar tendo uma crise aqui, vai comer, vai subir o humor de volta, aí, boa garoto, diversão, muito bom, e vai desmontar os mecanoides, 4.6, 4.06, Vixe, vomitou, não, ele está com muito frio, cápsula de carga, que caiu para nós, medicina, boa, bastante, e transporte isso aqui, vamos fazer o seguinte, ele está com absolutamente congelante, no caso, nem faria sentido, Fábio, está descansando, tá bom, vamos acelerar, esse aqui está se recarregando, demora, recarga, está menos 70 lá fora, está explicado, se eu fizer a bancada ali, aí a Ana já consegue fabricar, a roupa do André, porque está muito ruim, como é que o Fábio está, de descanso, está bom, Fábio, desmonta aqui os mecanoides, ah, ele não faz smithing, mas a Ana faz, vai lá Ana, resolve aí, que aí depois, você vai fabricar isso aqui, para já fazer a roupa, ah, não conseguiu terminar, estou louco, e ainda tem a forja, ainda que deixei tudo ligado, agora está dando para deixar tudo ligado, praga na planta de arroz, ah, inferno, cut all bite, vamos colocar aqui, trabalho, todo mundo cortar, está espalhando, espera aí, acho que eu coloquei, trabalho errado, é poda, é poda, Marcelo, cabeção, aí, eu posso também, deixar frio aqui, e deixar morrer tudo logo, desligar tudo isso aqui, depois eu ligo de volta, besteira, pronto, aí vai fazer outras coisas, deveria pelo menos, enquanto eu tenho de aço, no caso nada, ah, o outro mecanoide já está sendo, gestacionado aqui, agora que eu vi, aí, morreu tudo, agora é só, ligar de volta, para voltar a plantar arroz, a Ana está quase terminando, eita, Gisele irritou, ô, Gisele, você não tem uma crise de crença, minha filha, você, falar para você, viu, a fé é inabalável, temos o Jó aqui, do, 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 não posso nem fazer, está vendo, ela está em, modo de fúria, bom, esse mecanoide já está 100%, e esse outro mecanoide, começou a carregar agora, traz aí para cá, Gisele, você vai quebrar a parede, viu, Gisele, aí, troca a parede, quase terminando a bancada de fabricação, só que precisa de muito aço, para, na verdade, a gente faz a bancada de fabricação, mas a maior parte do, 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 do material mesmo, vem da, vem do comércio, né, vem do, do que dropa dos mecanoides e tal, fabricar, componentes é complexo, opa, liberou a Kiana, tarefa, adicionar, faz aí para nós, casaco, dois, os trumbos foram embora, esqueci, mano, é que tinha muita coisa para fazer, foram embora, droga, perdi dois trumbos, esqueci, foi acontecendo as coisas, acontecendo, foram embora, Gisele não tem uma crise de crença, para ajudar nós, comeu carne, nem sabia que ela não podia comer carne, a crença dela, não permite, a base nutriente, e a carne de trumbo, é bom, é bom ela ficar desse jeito, confinado, dor, ela tem que se sentir aí, ela tem que, deixar de acreditar na ideologia dela, para ela poder ter a crise de crença, se ela perder agora, tomar uma paulada, que ela é perto de 50%, já fica praticamente, eu falei, não sei se eu estou convertendo ela, ah, muito bom, Marcelo, você esqueceu de colocar para converter, deixa eu ver se eu consigo dar uma paulada nela aqui já, de conversão, vai, Fábio, passa um chaveca aí, pelo menos, esqueci de trocar ali para conversão, caramba, Ana já está quase terminando o casaco, mano, ela é bruta demais na Fabrication, tá bom, diminuiu, 5.5, falhou, mas não falhou, né, esse Mecanoide carregou 23%, os outros estão lá fora esperando, esse aqui, já está quase no esquema, e um Calmante Psíquico para ajudar, o André, cadê, peraí, André, vem vestir, aqui, excelente, mano, excelente não, excelente, tem que ser da Ana, né, excelente, tem que ser da Ana, depois volta a trabalhar, peraí, ela está fazendo isso aqui, casaco de pele pesado, tá, André, agora sim, pode vestir o da Ana, excelente, olha para onde foi, a resistência da Ana, agora o frio, menos 76, casaco brabo, excelente, é excelente, né, agora o André para de ter hipotermia, vamos ver para quanto vai subir, de menos 19, vai para, podia forçar uma toquinha nele também, mas agora como ele vai pôr esse casaco aí, menos 69, está resolvido, André, acabou o seu problema, eu estou vendo aqui que eu só tenho um chifre de trumbo, não deveria ter, ah, tem dois, está aqui o outro, é, no caso eu não tinha pele de trumbo suficiente, né, para fazer, ela fez o outro de pele pesada, que é bom também, não é ruim não, só, vamos verificar se, aqui, só como é que está a situação, o dela está ok, a Ana, só tirar, remover aqui, o forçado, o Fábio, está 51%, já vai ter problema já, esse de lã de ovelha, então vou vestir nele esse aqui, uma festa rolando, é, casaco de pele pesada, pode vestir, e tirei ele da festa, vai ficar pistola, certo, como é que está o ensino do Fabiano, 85%, tá bom, olha, já vai ganhar mais um ponto, é, o moleque está ficando bravo, tá, vai brincando, vai brincando, já está carregando um fuzil já na mão, 47%, você pode deitar aí, não encher o saco, está gastando energia à toa, né, esse aqui, terminou, duas horas, para terminar a gestação, desse mecanoide, os caras estão dando, comida com carne, mano, para a Gisele, está full pistola, 54%, diminuiu, está diminuindo passivamente, deixa eu ver se deu certo aqui agora, agora está converter, agora sim, será que tem que esperar acabar, essa temperatura extrema, né, para a gente começar, aí, terminou a gestação do miliciano, Ana, pega o bicho, o André já está plantando arroz de novo, faltou um pouquinho de, de nada, faltou só a Ana construir agora, ah, ela foi tomar o, o sangue, show, constrói a Kiana, já está indo, certo, e aí, esse outro mecanoide que saiu, seria esse aqui, ele também tem que entrar em modo, ele está no grupo errado, aí, volta o garoto, aí, todo mundo plantando, retornamos aí, as atividades normais, é, eu estou com combustível ainda, tem bastante combustível, 5 munições, está tranquilo, está de boa, está chegando o invernão de novo, está chegando, o Fabio, ele ainda está, acabou a bateria, sabia que estava faltando alguma coisa aqui, vamos fazer aqui a reinstalação, tem muita coisa ligada já na base, pode ver que as baterias já não estão mais, aguentando o tranco, vamos começar a desligar aqui, por exemplo, isso aqui pode desligar, esse aqui é a mesa de fabricação, esse aqui, esse aqui pode desligar, esse aqui eu só uso quando for fazer roupa, esse aqui eu posso desconstruir, no caso, aqui já está ok, esses aqui não tem como desligar, esses aqui estão gastando eletricidade a toa, eu posso desmontar eles, e só montar quando for fazer alguma coisa aqui, porque 60 watts aqui, só que cada uma dessas caixas aqui é 150 watts, 3, 6, 9, 900 watts só nas caixas, vou desinstalar todas, o Globo pode deixar, depois se eu quiser eu instalo de novo as caixas, porque aí está me prejudicando aqui a energia, missão disponível, ah, monumento esquece, esquece, ó, 3.296 blocos, pronto, isso aí vai, liberar a hiperatividade do Fabiano, criança está maluco, sai da frente, moleque despirocou, ele não está estudando, esse moleque não está estudando não, oito dias de hiperatividade, quem aguenta, libera essa cama aqui, para construir, não, né, não precisa não, boa, vai Ana, pingola aí na fabricação, eu tenho que liberar ainda seu sono mortal, descanso mortal, porque, ó, o descanso mortal dela já está, 69%, já, tem que realizar o descanso em 17, aí você, o descanso mortal, ele tem um tempo estipulado, eu não lembro qual que é agora, tá, mas você pode ir melhorando esse descanso, tá, que nem aqui embaixo aqui, as construções que estão atreladas a ele, por enquanto, eu só posso colocar uma construção atrelada ao meu descanso, que eu acho que é o sarcófago mesmo, e tome tempestade, é, mas aí, a gente compra do comerciante, ou pega de quest, um equipamento, que ele é exclusivo, para melhorar o sono, o descanso mortal, a gente chega lá, calma, eu estou estranhando mesmo, é que o Randy, ele não mandou, a Missa, está quase terminando a, é, atordoado, ela não, ela não pega crise de crença, nem ferrando, né, ele, ele mandou uma invasão de 1859, e essa invasão é pequena, né, apesar que é o Randy, né, então é aleatório, porque a anterior dessa foi de 1034, tá, ele está pistola, hein, como é que está a crença dela atualmente, caiu para 50%, se ela tivesse uma crise agora, já converti a ela, o Fábio está quase liberando o converter ali, quanto fica uma conversão aí, não dá para fazer cápsula de escape, será que é o coração do, do André? dá tempo de salvar, é muito frio, beleza, inimigo, é do Venom Slicksters, como é que está o coração dele, o coração dele está bom, pior que não dá tempo, ele vai morrer, só não tem uma cama para pôr ele, mas eu posso transformar aqui em uma cama para prisioneiro, espero que dê tempo, não tem como, ele vem praticamente pelado, ele já chega já com hipotermia braba, o Fábio é bem rápido, mas não tem como, se der também, meu amigo, já vai ser bonita já a remoção, eu posso tirar um rim dele, antes, porque eu preciso do rim e do coração, aí, terminou a pesquisa, aleluia, aleluia, pera aí, pesquisa, agora vamos para o descanso, aqui ó, descanso mortal, pode pesquisar, será que dá tempo, acho que dá tempo, acho que o Fábio conseguiu trazer o rapaz para cá, conseguiu, beleza, agora ele vai ser reaquecido, hum, não, do lado da cama, não, prioriza aí, que vai esquentar aqui, apaga aí, mano, aí, boa, Ana, é, muito calmo e tranquilamente, você vai fazer uma operação, de colher, o rim, certo, porque o André, ele tem alguns probleminhas, né, ele já está com o rim direito, e o rim esquerdo já, bichado, né, eu poderia até remover os dois rins, na verdade, mas eu vou remover, o rim esquerdo, e aí, uma outra oportunidade, eu pego outro rim, o mais importante é, remover um rim, e o coração, Ana, por favor, faça as honras, eu coloquei a tarefa? Ah, não adicionei a tarefa aqui, peraí, adicionar tarefa, de, colher o rim esquerdo, certo, nós vamos trabalhar com medicina natural, que é o mínimo possível, né, o Fábio já pegou a operação? Pegou não, a Ana que vai lá, aqui, priorizar, operando, vamos lá, Ana, que comece os trabalhos, a Ana está bem, ó, capaz dela ter uma, uma epifania aí também, vou acelerar isso aqui, ela vem calma e tranquilamente, eu quero já, até colocar já mais uma operação, na sequência, que é colher o coração, eu não sei se minha ideologia permite, colher, mas, também não estou nem aí, ele não morre colhendo o rim, foi ver a mãe dele, a mãe dele colhendo o rim, agora colhe o coração, certo, depois, colhendo o coração, ele já morre, acelera, agora colhe o coração, eita, a energia falhou, putz, logo agora, o que que eu posso desligar aqui, que está ligado à toa, isso aqui, putz, isso aqui era para estar construído já, né, eu aumentei muito a quantidade de, de bacia hidropônica, e iluminação, deixa eu desligar isso aqui, eita, cápsula de carga, o que que nós temos, ai, tecido, libera, transporta, os meus mecanoides estão podendo ir lá, então, beleza, é, colheu? colheu, né, aqui o coraçãozinho aqui, indo embora, muito bom, Ana, é, deixa alguém tirar o corpo daqui, eu acho que o robôzinho está vindo pegar, não, não está, alguém tira esse corpo daqui, por gentileza, que volta a ser colonos, e, a gente vai precisar fazer um transplante de, começar pelo rim, vale a pena, aí o robôzinho levou o corpo embora, quando leva o corpo, quando está transportando o corpo, eu acho que não tomo o debuff de vil cadáver, né, prisioneiro inocente morreu, ok, eu aceito esse debuff, demora, né, seis dias, nós vamos nos preparar para a cirurgia do André, ligar mais algumas coisas aqui, pode desligar, esse aqui, pode desligar esse aqui, pode desligar esse aqui, é para carregar as baterias, que o negócio está feio, precisa exterminar esse cabra aqui, mais um gerador, toxificante, é, o André já deitou aqui, tem algum motivo que você está deitado aí? Ah, eu coloquei para remover o rim do André, né, aquela hora lá, eu marquei a operação para ele, ah, é verdade, esqueci de comentar também, que dá para extrair o, o, aqui ó, extrair o pacote de hemogênio, também dá para fazer na, na medicina, né, que aí não, o cara não fica tão brabo assim, hum, estranho, não está aparecendo a operação de, de implantar, só está aparecendo remoção, ué, estou maluco? Cadê o rim? O coração está aqui, habilidade de medicina 5, dois medicamentos e o rim, eu tenho tudo isso, como é que não está aparecendo a tarefa? Ah, tá, parabéns para mim, agora eu lembrei, qual que é o problema, o problema é esse aqui, eu instalei o mod, lá no começo, como eu não usei até agora, eu tinha esquecido, mas tem a aba aqui, da, é, biônica, né, e, e cirurgia, né, eu tenho que liberar aqui, órgão transplantation, por isso que não dá, eu vou fazer essa pesquisa aqui primeiro, né, das próteses, depois eu faço órgão transplantation, espero que o André dure até lá, né, a Ana está pegando firme na pesquisa, deixa eu até liberar aqui, para pesquisar de novo, porque minhas baterias começaram a encher, ah, ela pode usar aquela bancada ali, ela é um pouco mais lenta, mas eu acho que essa aqui é melhor, o Fábio ficou atordoado, ô Fábio, atordoado, ambiente muito feio, ah, ele está lá, fazendo trampo lá, bom, espero que não venha nenhum ataque agora, pacote tóxico, tá, eu precisava de insetos na tela, não estava em insetos, é, Ana, infelizmente eu não posso priorizar a pesquisa, porque é uma tarefa de longo prazo, mas tudo bem, afinal vai dar tudo certo, e aí Gisele, como é que está a situação? Ah, ela não tem crise de crença, baixou a certeza para 48%, tá bom, e alguém está ofendendo alguém aí, mano, deixa eu ver aqui, o André ofendeu o, o André comparou o Fábio a um mosquito, a treta, a treta, desencadeou a treta, isso Ana, faz a pesquisa, vamos acelerar aqui, vamos ver se eu consigo terminar isso aqui, antes de algum evento, porque eu ainda tenho que fazer a outra depois, né, essa e depois a outra, é, Fábio, não, ele ainda não pode voltar, vamos esperar, ó, o Fabiano acabou de pegar o quarto ponto, acabou de ir para o quarto ponto, agora ele já tem direito a uma paixão, então ele já escolhe um traço, e uma paixão já, não sei não, eu estou achando que eu vou botar esse moleque para, para lutador, se aparecer o traço de lutador, para escolher para ele, e eu vou colocar, meteorito de granito, olha aí, deixa aí, deixa na tela, não adianta muito eu tirar ele, minerar ele, porque pouca coisa vai me dar, nesse aqui eu minerei à toa, podia usar ele para alguma coisa, alguma defesa, tirei à toa, aglomerado de mecanoide de Golap, não quero nem olhar a missão, não quero nem olhar, eu preciso de mais aço, para terminar esse cara aqui, vamos inverter, instala esse aqui, e esse aqui instala lá, poxa, a Ana está de boina, não Ana, olha a banda da Ana zoada, cadê o negócio dela, não Ana, não faz isso não, quem mandou você tirar o comunicador, aê, XL atordoada, caramba, ela não tem crise de crença, desisti, será que tem alguma coisa atrelada, a religião dela, que não deixa ela ter crise de crença, pode ser, tenta converter ela, ah, ela está zoada, não dá para fazer agora, está mentalmente quebrada, seja lá o que isso quer dizer, beleza, vou tomar extração de aço, eu devia ligar o scanner de volta, para ver se eu encontro aço um pouco mais perto, vou tentar, como é que está a pesquisa, das próteses, tá, 899, esqueci da aba aqui, parabéns Marcelo, muito bom, tem a medicina regenerativa aqui também, que é para a gente poder reconstruir membros, se eu não me engano, isso, vai ensinar o Fabiano, que ele está muito folgado, olha aí, o meteorito de plástico de aço compactado, esse vale a pena, esse vale a pena, por enquanto, como eu não preciso de plástico de aço, ele pode ficar aí, mas deixa ele quieto aí, eu acho que eu não consigo terminar as duas pesquisas, nesse episódio não, essa aqui eu até consigo, a Ana pesquisa muito bem, a Ana está com 20, eu acho já, não, 19.64, quanto falta para terminar isso aqui Ana, o André está, pistola com alguma coisa, alguém foi assassinado por órgãos, quem foi, quem foi, não vi, não vi, não vi, não vi, prisioneiro inocente morreu, tá, isso aqui é, mais três dias, eles já esquecem, ó, Gisele voltou ao normal, vamos ver, vamos tentar converter, vai lá, vai lá, tá bom, tá bom, pô, diminuiu bastante, cincão, Gisele, eu preciso de você de volta na base, minha filha, se é que eu poderia manter ela na base, e diminuindo a certeza dela aos poucos, ó, diminuiu dois a certeza, a Ana chavecou ela, é aí, terminou a pesquisa de próteses, beleza, agora volta para a tela de pesquisa, órgão transplantation, pesquisa, beleza, agora falta só essa aí, ó, o Fabiano caído aqui, o que aconteceu? O moleque com hipotermia extrema aqui, ô meu amigo, tá de brincation? Quebrou alguma coisa? Não, não perdeu nenhuma parte do corpo, ainda bem, cadê ele? Tá maluco o moleque? Acho que ele ficou aqui, brincando no rádio, até desmaiar, pela posição que ele tava, acho que ele ficou aqui no rádio, ia dar para trocar essa bateria aqui de novo, para continuar a extração, ó, tô, ver que a noite tá aguardando, ok, o Fabio já tentou uma conversão, aos pouquinhos eles estão convencendo a Gisele, ó lá, mais uma vez, ó, trocou ideia, 33, e nada de crise de crença para ela, né, como eu tenho o ritual de conversão, como eu falei, eu poderia até tentar, né, trazer ela de volta para a base, para ela voltar a trabalhar aqui com a gente, caramba, tá tão frio, que eu não consigo nem fazer, plantar o arroz mais, 3 de dezembreiro, a quantidade de comida que eu tenho, será que dá até acabar o inverno, acho que dá, acho que eu vou, não, não precisa nem mexer, deixa assim, quando der para plantar, eles plantam, aí ó, invasão, demorou, mas chegou, é, 1700 de ataque, eles vão se preparar por um tempo, o que que eles são? esse aqui é fogo, né, terceirão, aqui tem um cabra, um legionário, não, terceirão não é fogo, terceirão é o raio laser, não é? É o laser, grazer na verdade, e aqui nós temos mais um legionário, eles trouxeram bastante recursos, cairam aqui, deu bastante aço para a gente, vamos começar a preparar essa defesa, que é a defesa do episódio, tá, deixa eles se prepararem, vou colocar só os mecanoides aqui, preparados já para o ataque, e mandar os mecanoides ficar aqui na área protegida, que senão eles vão ficar pirulitando pela base, pelo mapa, aqui eu já vou travar, para o Fábio também não vir, certo, e deixa eles atacarem, esperar o contato vir, eeeh Ana, eeeh, calma aí, pô, o Fábio é artilheiro, né mano, tá nem aí ó, os mecanoides vindo para cima, e o bichão, indo para cima da Ana, André está de boa já de novo, eles ainda estão reclamando ainda do, de que eu tirei o órgão do cara, mas estão reclamando demais, ritual de conversão, ainda está menos 29, porque eu executei recentemente, dá para guardar mais um pouco, mas acho que nem vai precisar desse outro ritual, eles estão vindo, estão vindo, vamos lá, todo mundo para cá, aqui na verdade, miliciano, vocês dois aqui, nas beirolas, miliciano, é que eu não queria o miliciano, eu queria ele um pouquinho mais para baixo, espera aí, deixa só eles chegar todo mundo aqui, que aí eu faço a alteração aqui, é um passinho para baixo, assim, aqui, e aqui, e você, granada aqui, vai, espera aí que meus miliciano, não precisa tomar essa granada né, se eles ficar aqui, eles não tomam, aí, tum, isso, boa, espera aí que tem aqui, quebrou o escudo né, granada de pulso, todo mundo atirando, a Ana está sem arma, não, está com arma, ué, a granada está pegando aqui embaixo, o que é isso, André, é daí mano, o moleque fez cagada hein, tiro 14, o que o moleque está fazendo hein, agora deu certo, agora ele fez a granada correta, granada pegou meus dois miliciano aqui embaixo, ok, quebrou o escudo, aqui vai ser de boa mano, aqui não vai ter problema não, nice, olha o laser, não pegou ainda bem, não, aí matou, ufa, podia ir para cima né, o André tomou o tiro, começou o roubo, o ceifador morreu, começou a roubadeira, putz, eu esqueci de novo de soltar o impulso de combate, vacilei né mano, stunou, beleza, tem dois caras aqui ó, morreu mais um, e libera a galera para se tratar, pronto, libera todo mundo, o Fábio está se tratando, onde pegou esses tiros aí Fábio, no externo, no meio do peito, nos braços ok, o nariz dele já era destruído, o Fábio é fake, dói, a Ana não tomou nenhum tiro, o André tomou um tiro no tronco, e teve o pulmão direito destruído, caramba André, você vai precisar de um pulmão também mano, tem gente ainda aqui, e rapaz, volta aqui Ana, volta aqui Fábio, você vai ter que matar esse cara, Ana, o ceifador está tomando tiro à toa aqui, vai lá Fábio, mata esse cabra, isso, e aí o ceifador ir aqui, acho que aqui a Ana não acerta ele, aqui ó, aqui ela não acerta, pronto, está liberado, rapaz, ceifadorzinho foi para o saco né, a Ana podia priorizar, é que está desligado aqui ó, deixa ela ir comer, bom galera é isso, por esse episódio está bom, a gente se vê no próximo episódio, valeu, tem que fazer a pesquisa né, tem que fazer a pesquisa, agora o André perdeu o pulmão também, está beleza né, a gente se vê lá, valeu, falou, E aí E aí